bom dia gente eu não consegui dormir que eu tô ruim da garganta é eu fui dormir cinco horas da manhã acordei oito e meia super mal aí eu tô fazendo um café que agora e é isso e só pra deixar claro nessa manhã maravilhosa porque eu tô mal mas nem por isso né preciso ficar mal só para deixar claro café com açúcar é crime é crime e se eu te der a flor mais bonita do meu jardim você promete que vai ser só minha a sereia mais linda que deus podia me preparar e eu tô tentando e você se esquivando e quanto mais você foge mais eu vou me apaixonando eu sei que você tem medo tem seus anseios até o fim e ela canta me encanta me ganha na cama tipo uma louqueira cara de princesa jogando essa bunda de baixo pra cima ela faz o jeito que me incendei e eu vou te buscar no fundo desse mar mas junto a gente ganha o mundo e o resto a gente dá um jeito e se eu te der a flor mais bonita do meu jardim bom ontem eu corri 4km hoje eu corri mais três e meio porque eu comecei a fazer maitai né eu tava muito parado eu tava sedentário literalmente e aí eu preciso tirar isso de mim sabe começar a reagir e para quem tá perguntando o vídeo que eu fiz cantando é eu que escrevi a música eu fiz ela ontem e terminei hoje tem uma parte que depois que eu gravei ali eu mudei também aí eu vou ver se eu posto no feed mas eu escrevi não é nada demais mas tipo assim tô estudando e aí